E os seus vagabundos que não tem o que fazer e tá vendo isso, beleza? Cês tão bem? Que eu tô tranquilo e calmo do melhor jeito possível naquela paz, tá ligado, né? Meus manos, alguns vídeos atrás eu ensinei vocês a como disfarçar a calvície Que a calvície é uma parada que faz mal pra todo mundo, né? Tá atingindo desde homens até mulheres, desde crianças a adultos, adolescentes, idosos A calvície tá tomando conta da humanidade, fio Parece que, sei lá, a calvície você pega, não sei, mano, no contato um com o outro Será que o bagulho tá pegando no ar? A calvície? Não é possível E além das dicas sobre calvície, esses dias eu dei uma dica aí sobre a orelha, tá ligado? Sobre como disfarçar a orelha grande Que eu tenho uma orelha enorme, parece um fusca de porta aberta Parece a taça da Champions League Enorme, enorme, é grande, é grande, é grande Porém eu aprendi a disfarçar e às vezes a pessoa nem percebe que eu tenho a orelha tão grande assim Dependendo de como eu tiver, né? E no vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês como que faz pra disfarçar a testa grande Hehe, que é um bagulho que muita gente tem Minha testa eu não chamo de grande Eu chamo de tá no limite, tá no limite Mais um dedo pra cima, um dedinho aqui pra cima já era grande Aqui, tá, é grande É grande a testa, é grande Ia ficar totalmente desproporcional se o meu cabelo viesse até aqui, tá ligado? É grande, mas é proporcional É igual, né? O meu é grande, mas é proporcional E muita gente tem insegurança com a testa Fica meio pá Ai, não sei o que, não sei o que lá Mas nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como é que disfarça a sua testa grande Pra você passar batido Ninguém perceber que você tem a testa parecendo um para-brisa do Citroën Hehe, fica tranquilo que vai dar tudo certo Pode pá Mas antes da gente ir pro vídeo, vai deixando aquele like no vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Me segue no meu Insta, que é esse que tá aparecendo na tela Você me seguindo por lá, você vai ficar mais próximo de mim E vai ficar sabendo quando vai sair vídeo novo e tudo mais Então tá ligado, segue eu E vem me acompanhando nesse vídeo, família, vem comigo Então, família, só falar pra vocês que minha testa é grande Eu tô mentindo E não é nem pra vocês Eu tô mentindo pra mim mesmo Porque vocês não vão acreditar Vocês tão me vendo Eu acho que eu me precipitei em falar que minha testa não é grande Eu olhei aqui no espelho agora Olhei aqui no espelho e falei É, é grande Mas também não tinha jeito Se fosse um pouco mais pra baixo Pelo menos existem formas de disfarçar a sua testa grande A primeira forma de você disfarçar a sua testa grande, família É o corte de cabelo Eu já tinha dado essa dica anteriormente No vídeo sobre a calvície E basicamente um corte pra disfarçar a testa grande Tem que ser aquele corte que vai ter uma franjinha, tá ligado? Um corte mais jogadinho pra frente Pá Aquele corte que, mano Aquele corte que vai cobrir essa linha aqui, ó Se você jogar o cabelo pra frente Pá, deixou jogadão Cobriu até aqui Já era Ninguém imaginou que você tenha a testa grande Um exemplo, sou eu mesmo Dá uma atenção Eu tô com o cabelo curtinho aqui Dá pra você ver minha testa Agora se liga quando eu tinha esse corte, tá vendo? Quando eu tinha esse corte Ninguém falava que eu tinha testa enorme Porque não dava pra ver, tá ligado? Principalmente se tiver bastante volume aqui O que não vale é se tá aquele cabelinho meio ralo aqui, né? Todo jogado pra frente, mas meio ralo Que a pessoa só vê o fundo aqui O fundo da panela, tá ligado? Aí não, né, velho? Então dá pra aproveitar bastante Tem vários tipos de cortes Que vai jogar pra frente, tá ligado? Com o cabelo cacheado Com o cabelo liso Até mesmo se você tiver o cabelo crespo Cabelo mais afro Se você jogar ele aqui pra frente Pá Fazer tipo umas waves Umas paradas assim Jogou pra frente Faz um pezinho certinho Perde um ou dois dedos de testa Então já ajuda A diminuir o tamanho da testa, né? Tudo tem umas artimanhas Só questão de manjar da parada Vocês tem que vir comigo, parça Vindo comigo Vocês não passam a fome Vocês passam de ano Uma outra forma também De disfarçar sua testa grande É a forma que geralmente As pessoas usam no dia a dia Que é o boné Você usando o boné, parça A pessoa não vai conseguir ver sua testa Não vai conseguir ver Você pode ter três metros de testa Mas se você tá de boné Ninguém vai perceber Que você tem a testa grande E essa é uma técnica Que muita gente usa Inclusive tem gente que só usa boné Com certeza você tem algum parceiro Mano, esse maluco nunca tira o boné, mano Qual que será a fita? Será que ele não tem cabeça? Será que a cabeça dele é torta? Será que ele tem a cabeça oca? Qual que é a fita, tá ligado? Então é uma técnica De esconder sua testa grande Bem comum Porém nunca vai ficar velha E nunca vai deixar de ser usada Porque é muito fácil e barato, tá ligado? Uma outra forma de se disfarçar Sua testa grande Muita gente não fala Mas é uma técnica bem interessante É sua sobrancelha Aí você fala Que? O que tem a ver a sobrancelha com a testa? Tem tudo a ver, Fiat Porque, por exemplo Eu mesmo Eu tenho a testa grande Se minha sobrancelha fosse muito clara Minha testa ia parecer maior ainda, tá ligado? E se minha sobrancelha fosse muito fina Mesma coisa Nas antigas Quando eu fazia sempre a sobrancelha Afinava muito ela Dava a impressão Que minha testa era maior ainda Então é isolado, tá ligado? É triste Então se você tiver a sobrancelha bem clarinha Dá um jeito aí De fazer a sobrancelha E deixar ela mais escura E mais grossa, se possível Quanto mais grossa Mais viva Mais escura mesmo Mais aparente Mais vai disfarçar sua testa, tá ligado? Mano, vem comigo Você passa de ano Tá com dificuldade Vem comigo Outro jeito também interessante É a questão do pezinho Tem muita gente que vacila no pezinho Tem muito barbeiro que vacila no pezinho Vai fazer o pezinho aqui No cabelo E entra muito pra cá Entra muito pra cima Entra muito, enfim E isso faz com que sua testa fique muito grande, tá ligado? Ganha um destaque enorme Sendo que você não quer isso Já aconteceu comigo Quando eu comecei a cortar meu próprio cabelo E mano Minha testa ficava parecendo um bloco de concreto Parecia um tapoar Parecia um capacete, mano Nossa A testa é enorme Eu ia jogar bola O pessoal só cruzava por cima pra eu cabecear Porque só dava pra ver a cabeça, tá ligado? Então mano, fica atento Tanto com a sobrancelha Quanto com o pezinho, tá ligado? Uma outra forma de você disfarçar sua testa grande É com toca É sem erro Sem erro nenhum Jogou a toquinha aqui, ó Puf, já era Dependendo do estilo que você tem ali, fiote É sem erro, não tem como Jogou a toquinha aqui Vai esquentar sua cabeça no frio Vai ficar legal Vai ficar bacana E uma outra opção também muito boa Que geralmente eu uso Não só pra disfarçar a testa Mas porque eu gosto mesmo Que é o famoso bucket hat Também conhecido como chapéuzinho Chapéuzinho de pescador É aquele chapéu que você já conhece Você colocou aqui, parça Além dele disfarçar a orelha Porque ele vai jogar sua orelha pra dentro Se você tiver a orelha grande Por ele tampar tudo aqui Ele vai disfarçar sua testa, tá ligado? Então, mano É sem erro algum Sem erro É uma opção muito boa Barato, fácil E você fica estiloso ainda E você fica estiloso ainda Obrigado.